As principais técnicas de vendas ensinadas pelo mundo são do início do século XX, mas no mundo onde a lealdade às marcas é cada vez menor, esses modelos precisam ser revistos. Pensando nisso, Neil Hickham criou uma empresa que ajuda grandes organizações a descobrirem o segredo dos bons vendedores na prática, enquanto os observa vendendo. Reuniu sua pesquisa de 12 anos no livro Alcançando a Excelência em Vendas Spinselling, fruto de mais de 35 mil visitas de vendas em 27 países. Sua principal conclusão é que os modelos antigos de fechamento para vendas pequenas não se aplicam a vendas grandes. Mas antes de entrarmos nos detalhes, vamos entender a diferença entre vendas pequenas e grandes, chamadas também de complexas. Algumas coisas mudam na cabeça do comprador de uma para a outra. Primeiro, nas vendas grandes o ciclo é mais longo, necessitando de várias visitas. A maioria das decisões são tomadas na ausência do vendedor. Logo, pressionar o fechamento passa a ter um efeito negativo. A negociação também tem mais chances de esfriar. Segundo, as decisões são mais complexas, exigindo do vendedor uma grande habilidade para mostrar valor, uma vez que o preço é maior. Terceiro, relacionamento contínuo. As pessoas pensam duas vezes antes de entrar num relacionamento sério, o que torna uma negociação grande e mais desafiadora, no pré e no pós-venda. Quarto, em vendas complexas, o risco de erro é muito maior. As consequências de um negócio mal feito são muito sérias para o comprador, difíceis de esconder e geralmente podem custar o emprego de alguém. Logo, é de se esperar que em vendas complexas o comprador haja com muito mais cautela. A velha abordagem de vendas, onde se fazia uma abertura, investigação, com perguntas abertas e fechadas, eram oferecidos os benefícios e logo em seguida se quebrava as objeções para então fechar, não funciona para vendas complexas. O autor propõe uma nova estrutura. Nós veremos cada um desses passos em detalhes. Vamos à primeira etapa. Na fase de abertura, as primeiras impressões são formadas. Essa fase é importante, mas perde a relevância à medida que a venda fica maior, pois o relacionamento se torna duradouro, minimizando o impacto do primeiro contato. É preciso tomar cuidado para não parecer artificial e repetitivo, explicando o motivo da reunião para obter o consentimento do cliente para a próxima fase, a da investigação. Outra dica importante é não demorar muito nessa etapa e evitar falar de soluções logo de cara, para não gerar objeções e questionamentos antes de mostrar os benefícios. Para se iniciar a etapa de investigação, é importante conhecer os dois tipos de necessidades e como eles afetam a compra. Necessidades implícitas. Quando o cliente sente que tem alguns problemas, dificuldades ou insatisfações. Geralmente são suficientes para fechar uma venda pequena, mas não uma grande. Necessidades explícitas. Quando, além de sentir, o problema incomoda tanto que ele já expressa a urgência de resolvê-lo. Esse tipo sempre envolve um desejo de ação por parte do cliente. À medida que a venda se torna maior, as necessidades explícitas ajudam o comprador a perceber que a gravidade do problema é maior que o custo da solução, impulsionando a compra. O objetivo da investigação é fazer perguntas, identificando necessidades implícitas e transformando em explícitas. Existem quatro tipos de perguntas. 1. Perguntas de situação. Ajudam o vendedor a entender a situação atual do cliente, como por exemplo, qual seu volume anual de vendas? Reúnem fatos e informações sobre o comprador. São importantes, mas em vendas grandes devem ser usadas com cuidado, pois podem entediar ou irritar quem está sendo questionado. 2. Perguntas de problema. Por exemplo, seu sistema atual é confiável? Exploram dores, trazendo à tona necessidades implícitas. São mais eficazes que as de situação. Esses dois tipos são extremamente poderosos em vendas pequenas, mas não possuem tanto impacto em vendas maiores. 3. O terceiro tipo são as perguntas de implicação. Exploram as consequências de um problema, como por exemplo, como a lentidão do sistema afeta as suas vendas. Mostram que o problema é mais grave do que parece, preparando o cliente para a solução. 4. E para fechar, temos as perguntas de necessidade de solução. Uma vez claro o problema e suas consequências, é hora de mostrar a solução. Perguntas como, ajudaria a ter uma máquina duas vezes mais rápida? 5. Fazem o cliente declarar os benefícios esperados, trazendo necessidades explícitas à tona. Esses são os dois tipos de perguntas mais poderosos para vendas complexas, pois fazem o preço parecer pequeno diante do valor oferecido. Uma vez feitas a abertura e investigação, é hora de demonstrar capacidade. Existem três formas de fazer isso. Primeiro, características. Detalham qualidades e detalhes técnicos dos produtos ou serviços, por exemplo, o airbag de um carro. Segundo, vantagens. Mostram como o produto pode resolver alguns problemas que a maioria das pessoas tem. A comodidade do Uber, por exemplo. E terceiro, benefícios. Revelam como o produto pode resolver necessidades explícitas reveladas pelo cliente, sendo a demonstração de capacidade mais poderosa de todas. Se você diz que precisa de um sistema que te ajude a vender mais e te apresenta uma solução mostrando que é possível, sua necessidade explícita foi atendida da melhor forma. A demonstração de capacidade afeta diretamente a forma com que o cliente levanta objeções. As características, por focarem no produto, acabam gerando preocupações com o preço, em vendas complexas. O vendedor enaltece tanto o produto que o comprador imagina que aquilo tudo deve ser muito caro. As vantagens se concentram em soluções gerais, criando questionamentos e consequentemente objeções. O comprador não acha que o problema é tão grave para merecer uma solução tão cara. Os benefícios por tratarem de necessidades explícitas do cliente são a única demonstração de capacidade que consegue aumentar a percepção de valor. Vendedores habilidosos trabalham para evitar objeções, não para lidar com elas. A última fase é a obtenção de compromisso, onde se ajuda o cliente a tomar uma decisão, avançando no ciclo de compras. As antigas técnicas de fechamento incentivavam o vendedor a pressionar o cliente para que compre o mais cedo possível, mas se descobriu que em vendas grandes a pressão causa um efeito contrário. No entanto, é importante obter uma decisão do cliente, mas isso pode ser feito de forma mais sutil e inteligente. Em vendas complexas, cheias de etapas, um compromisso não significa necessariamente uma venda, mas sim avançar para a próxima fase. A definição de avanço deve ser estabelecida antes da reunião. Três coisas podem acontecer quando se tenta obter um compromisso. Primeira, avanço. Quando o cliente toma uma decisão como participar de uma demonstração, passar seu contato para um decisor, agendar uma reunião, etc. Levam aos poucos o comprador rumo ao fechamento. Segunda, continuação. Quando o cliente te enrola, mas não toma nenhuma decisão clara. Geralmente, pede uma apresentação por e-mail, promete entrar em contato, mas nada acontece. São formas educadas de se livrar de você. E terceira, recusa. Quando um comprador se nega a comprar ou ir para a próxima etapa do processo. Busque avanços e o fechamento será consequência. Quatro ações podem ajudar um vendedor a obter um compromisso real do cliente. Primeiro, dê atenção às fases de investigação e demonstração de capacidade. O comprador não vai se envolver em compromissos a menos que perceba suas reais necessidades. Segundo, tire todas as dúvidas dele. Nenhuma incerteza deve restar nessa fase. Terceiro, faça um resumo dos benefícios. Em uma venda complexa, é importante dar uma visão do todo para relembrar pontos importantes. E quarto, proponha o compromisso. Sugira qual a próxima ação que se espera do cliente fazendo a venda avançar. Agora que você aprendeu os principais conceitos do spin selling, é hora de colocar em prática. Pratique apenas um novo comportamento por vez, repetindo diversas vezes até a quantidade gerar qualidade. Aos poucos, os erros se tornarão acertos e suas vendas vão aumentar. Um abraço e sucesso! E aí 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 E aí